Olha só, o prefeito Rubens Vieira, de Cocal, sofre um pedido de improbidade administrativa pelo Ministério Público por fraudes em licitações. O promotor também pede o bloqueio de 20 milhões de reais de patrimônio dele. A reportagem de Renato Montanha me dá na tela. O promotor de justiça, Túlio Cearlino, da cidade de Cocal da Estação, ajuizou a ação civil pública, pedindo o afastamento por improbidade administrativa do prefeito Rubens Vieira, de Cocal da Estação, por possíveis fraudes em licitações. Ele também solicita que seja feito o bloqueio de mais de 20 milhões de reais em bens do prefeito e mais dois servidores do município. Em 2018, a GAECO cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do prefeito. A promotora do caso, Luana Azeredo, classifica o prefeito como líder de organização criminosa. Os servidores Jefferson Rodrigues Vinucci e John Brendan Brito Oliveira também estão sendo investigados juntamente ao prefeito Rubens Vieira. A ação é resultante da operação escamoteamento, que se iniciou em 2016 por contratações irregulares nos anos de 2013 a 2015 de empresas do Ceará. As empresas recebiam o pagamento da prefeitura e dividiam o dinheiro na conta de laranjas. O prefeito Rubens de Souza Vieira é denunciado pelas práticas dos crimes de organização criminosa, sendo apontado como líder da quadrilha, corrupção passiva, fraude em licitações, lavagem de capitais e crime funcional de prefeito municipal. O país se falava tão bem do Rubens Vieira. O Rubens Vieira é um exemplo naquela região. E, claro, a informação que chegava e que todo mundo absorveu era essa. E, de repente, a gente vê isso aí, o Ministério Público não age à toa. Se age dessa forma é porque realmente não há somente indícios, né? Eles já têm a consistência, portanto, dos fatos. Para mandar bloquear 20 milhões é porque ele tem 20 milhões. Rapaz, 20 milhões de reais é dinheiro demais, minha gente. Santo Deus! E como é que você, numa prefeitura, com o salário que uma prefeitura paga, não é um salário tão pequeno, mas também não é nada que possa permitir que você venha acumular? É aquilo que eu venho dizendo. Você vai para a política para ficar rico, para enriquecer, vai roubar. Vai fazer maracutaia. Certamente, se vai com essa intenção, vai roubar, vai fazer o que não presta. É terrível. E o que é pior? Mancha a própria imagem, mancha a imagem dos demais, porque é natural que a gente faça uma correlação. É por isso que todo mundo, quando olha para a classe política, generaliza. Coloca todo mundo na mesma vala, mesmo sabendo que nem todo mundo é igual. Mas com esse tipo de atitude, é o que termina acontecendo. O prefeito Rubens Vieira tem espaço aqui, se ele quiser vir se defender, aqui no Alerta Geral.